E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senho e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Hoje eu vou trazer um deck aqui que foi pedido do nosso padrinho, o pessoal que ajuda aqui a gente a manter esse canal de portas abertas, juntamente também com o nosso parceiro Playground. Se você entrar no site da Playgroundsp.com.br durante essa semana, que é a semana do Pokémon Day, e para todos nós, fãs de Pokémon, comemorar, passar as fatias nas redes sociais, falar o que Pokémon representa para nós. Mas em grande parte, né cara, Pokémon pelo menos na minha vida, assim, uma parte gigantesca, entendeu? Desde a minha infância e tudo mais, foi uma franquia que me abraçou bastante, eu abracei essa franquia. E existe um real amor por tudo que envolve nesse mundo, assim, sabe? Não é um lance de trabalho. Eu acabei trabalhando, tem várias partes chatas dentro do meu trabalho, mas eu trabalho com algo que eu gosto muito, entendeu? Que eu realmente amo, eu amo Pokémon, cara. Durante essa semana, a Playground tá com o cupom de desconto, melhor! Vamos dobrar o desconto pra você até o dia 3 de março. Você pode usar Pokémon Day. Esse cupom de desconto, Pokémon Day, vai te dar 10% de desconto nas suas compras no site da Playground. Então pega e aproveita isso daí. Se você quer ajudar a opinar e a pedir deck testes aqui pra gente fazer coisas legais, considere fazer parte de um padrinho. O link pro padrinho também vai estar na descrição desse vídeo e de todos os vídeos. Se você tiver um tempinho, dá uma lida lá, escolhe um plano, algum deles vai servir pra você. Vai ser algo muito interessante, você vai estar ajudando. O que você acha que é pouco e que não vai fazer muita diferença nesse canal, ajude muito. Às vezes é um plano melhor de internet que a gente consegue ter coragem de assinar. Às vezes é algo, sabe? Uma peça de computador trocada que dá uma certa estabilidade pra gente produzir um conteúdo melhor. Uma lore turn comprado, uma nova animação, uma nova abertura. Que por sinal, tá chegando uma nova abertura muito em breve, hein? Fiquem de olhinho, a gente vai estar dando uma mudada na parte estética aqui do canal, tudo. Espero que fique mais legal, inclusive, pra vocês. Bom, os padrinhos pediram muito deck de Gairos. Eu demorei um pouco pra trazer, mas essa lista aqui é uma lista mais enxuta. Ele é a definição própria, exata, dicionário aurelio de canhão de vidro. Meu amigo, isso daqui não tem tanta escolha, tá? Tipo assim, muito dificilmente você terá um caminho bifurcado e vai ser pra tipo 6,5 dúzia. Não, vai ser pra tipo 5,5 ou 6. Sendo que no final das contas o número de recurso é o mesmo. Então, não é que 5,5 é pior do que 6,5. Você só usou 5,5 agora, no próximo você usa 6,5. Ou se usou 6,5 agora, no próximo vai ter que usar 5,5. Tipo, se não tiver ilustrado tão bem, cara, é muito simples, simples, simples jogar com esse deck. É um deck de duas linhas. Eu normalmente, eu falo que esses decks, eles automaticamente são ótimos pra novatos. Porque você tem que simplesmente, se tiver daqui do zero, decorar pouquíssimas cartas do que elas fazem. Nós temos aqui essa senhora Magikarp. A Magikarp, ela tá aqui pra o quê? Pra nada. Ela tá aqui simplesmente pra virar um Garantz. A gente vai usar o ataque dela que puxa uma evolução pra ela? Não, ignora isso. A gente vai usar a habilidade dela que não toma dano no banco? Vai, isso aí você fica esperto. 30 de vida. Só isso que você precisa saber. O deck todo inteiramente gira em torno desta carta. E literalmente do primeiro ataque. Ele tem 150 de vida, fraqueza elétrico. Porém, lembre que o ataque dos ápidos não bate na fraqueza. Então, é uma boa matchup contra a Garantz. É uma peça contra as ápidos. É uma péssima matchup contra a Jotel e contra a Picaron, entendeu? Já no formato, já não é tão legal assim. Apesar de que, se você chegar no dano rápido e conseguir nocautear um Pikachu Zecron, acaba que 3 prêmios em 3 turnos ali, 3 Garantz nocauteados, você acaba que tem uma troca meio que justa. Pode ser que você ainda saia com a vitória dessa partida. É tudo por conta do primeiro ataque. Explosão destilada. Por uma energia de água, ou seja, você monta isso sempre que você quiser. Basta colocar a energia do turno. Você bate 30 de dano, mas vai olhar as 7 primeiras cartas do seu baralho. Todas as energias que você encontra lá, vai adicionar 30 de dano no seu ataque. Você vai pegar as outras cartas que não são energia, descartá-las, e o resto das energias você devolve para o deck, embaralha e segue a sua vida. Ou seja, você vai passar por um processo de filtragem com o seu deck através dos turnos, até chegar a um ponto onde o seu deck vai ser inteiramente energia de água. E aí você vai passar a dar o dano máximo, que é 240. Nós não temos faixa, nós não temos cucu, e nós não temos nada para aumentar esse dano. Esse dano é de 30 a 240 ponto final. É a única coisa que a gente quer fazer com o deck. Para buscar os pokémons na hora certa, dependendo de começar com o Starter, começou com o Magikarp, mas você consegue puxar um Vulpix, bate com baliza no primeiro turno, descartando energia de água, pagando recuo. Você pode usar o Vulpix para buscar isso daí, uma Magikarp e um Gyarados, por exemplo. O Estágio está aqui para você sair buscando as suas Magikarpas o mais rápido possível. E ele trabalha muito com a estratégia do fabricador de bolotas. A gente tem 10 pokébolas no deck, 4 bolas de ninho para buscar um básico. Bola Isca. Cara, Bola Isca eu nem lembrava disso daí. Olha, joga 3 moedas. Para cada cara você pega um pokémon evolução da sua pilha de descarte e coloca na sua mão. Ela é basicamente uma maca de resgate para o Gyarados, só que a gente não pode pôr 5 maca de resgate. A gente já está maximizado as maca de resgate. Então a gente põe a maca de resgate ali para dar um alvo preferencial para a Magikarpas, já que só ela volta a Magikarpas. E a Bola Isca a gente dá um total preferencial. Essas cartas estão todas maximizadas, e obviamente a gente não vai precisar fazer 10 Gyarados durante a partida, mas a gente tem que lembrar do ataque do Gyarados. Ele sai descartando os recursos do deck. Mesmo que a gente considere usar uma vez só cada recurso, a gente não vai poder usar... A gente vai acabar descartando ele. Uma Bola Isca a gente pode descartar duas durante o ataque e usar só uma durante. Ou pode ser que a gente não use nenhuma. Então a gente precisa de uma quantidade de recursos aqui praticamente maximizados. Então nós temos 10 Pokébolas a Ninho para pegar Pokémon básico, a Bola Isca para pegar o Gyarados na pilha de descarte, a Bola Tempo para pegar o Gyarados no deck. Simples assim essa distração aqui. O Fabricador de Bolota pega duas Pokébolas e coloca na sua mão. Já ajuda a dar uma filtrada, né? Você vai tirar... Fabricador de Bolota, duas Pokébolas. As duas Pokébolas para alvo, vamos supor, de dois Pokémons. Você tirou cinco cartas, mais chance de você achar energia no seu ataque. Óbvio que o nosso setup ideal aqui é montar Gyarados logo no segundo turno. Temos aqui uma opção de compra de cartas com Erika. Nós temos o Demolidor Wake, que deixa a gente pegar duas cartas do baralho e colocar na mão. Para isso a gente tem que descartar duas cartas de energia de água. Sempre que tiver duas energias de água e sempre que tiver o Demolidor Wake na mão, não tem por que a gente não usar esse suporte. Até porque Gusma é muito fácil de perder, mas é muito Game Changer. Às vezes é a nossa win condition, é a nossa condição de vitória ter um Gusma na mão, dependendo ali de uma troca de prêmios. O deck não é tão forte assim contra deck de um prêmio, tá? Depende muito de qual é a velocidade de setup desse outro deck. Mas contra deck de dois prêmios, como um Zoroark da vida, a partida passa a ser muito favorável. A não ser que estejamos falando da fraqueza, que no caso seria ali o Jotu e tudo mais. Contra Zapdos a partida ainda é levemente razoável, porque temos 150 de vida, ele vai ter que gastar muitos recursos, eletropoder, pra chegar em um knockout. E um knockout pra ele não resolve a vida, a gente vai acabar fazendo vários Guidants. Temos aqui um Marshadow pra gente tentar em um turno, que se quer que a gente não tenha, né? Tipo um supporter, alguma coisa. Tentar girar a mão um pouco mais e seguir jogando. E também tentar parar algum combo do oponente. Já que a gente fechou o nosso setup, os Guidants estão em campo, estão prontos pra bater até o infinito. Vamos então tentar dar uma zicada no nosso oponente, tirar recursos dele com o Marshadow. A única forma que a gente pega o Marshadow nesse deck, ou é vindo na mão, ou é com o Demolidor Wake, tá? Não tem como fazer isso. Ou depois dele ter sido descartado, também podemos dar maca de resgate nele pra trazer pra mão e usar o seu efeito. O Jotu está aqui, nada mais, nada menos do que com a nossa quinta Magikarp. Basicamente isso. Pra ajudar, a gente consegue trazer ele pra campo direto com a Bola de Ninho, mas não com o Ladeira Bruklet. Algumas versões do deck falam que melhor é com 30 energias. O melhor é com 35 energias. O melhor é com 25 energias. Esse daqui é com 20 energias. Eu acho que é um deck funcional desse jeito. A gente consegue fazer o setup. É um deck que eu testei em live. E se vocês quiserem ver um pouco desses testes, participar um pouco na live, eu te convido antes da gente começar aqui essa gameplay. Aí, não vou colocar o link na descrição porque o YouTube é meio mal com a gente. Inclusive baixou muito o nosso alcance depois que eu comecei a colocar os links da Twitch. Então, simplesmente, se você tem um aplicativo no seu celular da Twitch TV, vai lá atrás de Tilsa182. Ou se você não tem, vai lá no site, faça o seu cadastro rapidinho. Ou simplesmente já se inscreva no canal lá. Twitch.tv barra Tilsa182. Pra gente poder começar a participar das lives. A gente vai ter uma live na próxima sexta-feira. Você vai assistir essa gameplay antes disso. Na próxima sexta-feira, 20 horas. A partir das 20 horas já estaremos online testando decks aí do Pokémon CG que ainda não passaram aqui no canal. Os que forem mais interessantes e que a gente testar, achar legal. E o pessoal da live também recomendar. A gente vai acabar trazendo aqui depois para o deck teste. Bom, pessoal. Esse é um cairão de vidro. Extremamente rápido as partidas. Eu acho que aqui a gente vai poder testar bastante. Depois você vai poder ver outra decklist de Gyarados. Que você tiver em mãos ou alguma coisa assim. E optar pela melhor. Outro ponto positivo desse deck é que ele é barato, tá? As cartas dele não são muito caras. Olha só. Essa mão aqui nossa é muito boa, entendeu? Uma mão muito forte. A gente não consegue fazer um Vulpix, pelo menos por enquanto. Mas a gente consegue fazer um Vulpix, sim. A gente vai poder fazer um setup bem maior aqui, ó. O nosso amigo ali que começa, né? Bom, ele tá de Night March, cara. A gente vai acabar baixando essa March Carpa, sim. Antes que ele dê um March Shadow. É um deck que tem muito March Shadow. Então, não compensa pra nós ficar esperando ele fazer tudo isso daí. Ele vai... A gente não precisa de tantas energias no deck. A gente precisa dar uma filtrada, sem dúvida alguma, o mais rápido possível. Mas a gente tá bem suave. Eu acho que esse Demolidor Wake, nesse primeiro turno, como a gente tá com uma mão muito estável, ele pode ser pra um estádio, onde a gente vai buscar pelo menos um Pokémon e um Fabricador de Bolota. No qual garante pra nós um setup garantido de Gyarados pro segundo turno. Não é possível, a não ser que dê duas coroas na nossa bola a tempo que a gente precisar dar. Alguma coisa assim. Contra a Lost March, as partidas que eu joguei, eu fiz um setup muito mais lento. Desta vez, eu vou estar batendo no próximo turno. Então, vamos ver. Vamos torcer pra isso daí. Vai que dá sorte. Ele fez outro Emolga. Vamos ver se a gente começa sacrificando um Vulpix. Pode ser que seja mais interessante pra nós, nesse momento. E torcer pra ele não conseguir, aqui no setup do Lost March, conseguir jogar muitos Pokémon. Até agora, ele não fez nada. Ele tá com duas cartas na mão. Ele provavelmente vai dar um March Shadow, eu tô achando. Ele não achou supporter. Ele tem comunicação Pokémon. Parece que ele tem um supporter sim na mão, ou ele já tem um March Shadow. Ele vai jogar um Trambique ali. Ok. Tomara que não seja um supporter. Parece que não era um supporter. Ele deu Lilia no turno. Bom, um dos melhores aí. Tava apenas com uma carta na mão. A Lilia usada no primeiro turno, ao invés de comprar até T6, você compra até T8. Ele vai fazer um rolê bem grande. Basicamente, ele fez o seu setup, né? Vai jogar a responsabilidade pra cima de nós. O que que acontece nessa partida? Se nada falhar, ele não consegue bater. A gente não consegue bater, porque nós somos evolução. Então, a gente vai perder um turno a mais. Na volta, ele volta nocauteando a gente. Infelizmente. Não tem muito o que fazer quanto a isso. Vamos dar um Demolidor Wake aqui. Eu acho que eu vou manter a minha play mesmo. Eu vou fazer um estádio. E um fabricador de bolota, pessoal. É isso daí. Aqui a gente faz o estádio. A gente chama um Vulpic de Alola. A nossa mão é muito propícia pra tentar zicar ele com esse Marshadow. Mas pode ser que a gente se zique também. Aqui, como um deck teste, eu vou simplesmente tentar ilustrar tudo que a gente precisa achar por aqui. Beleza? Então, aqui eu vou simplesmente com... Eu vou com um Dito, vai. Um Dito e um Gareth. Pra mim, é suficiente. Garantido aí. Tudo que a gente precisa. Olha lá. Ele vai trocar algum Pokémon. Vai fazer alguma coisa. Ele tá com a mão cheia. Esse Oranguru não funciona tão bem. Ele já tem um Nato batendo. Um Nato batendo 20 nesse momento. Não é suficiente. Liquidificador perdido já vai mandar uns 2. Mandou 2 pra lá. Já temos 60 de dano. Já é um knockout, né? Já não tem muito pra onde correr quanto a isso. A partir de agora, a gente vai trocar prêmios. Nós trabalhamos com energia básica. O grande know-how dessa partida é... O grande know-how dessa partida é... Ele tem 8 energias. Nós temos 20. Pode ser que ele falhe em algum momento. Mas nós também não podemos falhar na criação de Gyarads. A gente vai ter que criar os 5 Gyarads que a gente vai precisar nessa partida pensando da forma mais positiva. Nós estamos perdendo o Vulpik de Jalola. Os outros 5 prêmios tomara que seja todos Gyarads. E se a gente sobreviver a um ataque do início da partida, também é bastante game changer. Nesse momento, ele já tá batendo tipo 100, 120, entendeu? Então não é tão bom, sabe? Já tá quase matando o Gyarads. Vamos torcer pra ele não conseguir matar o Gyarads até o próximo turn. Marcha perdida. Lost Marcha aí na veia, né? Não deu muito bom não pra nós. Vamos lá. Vamos subir essa Magikarp. Vamos dar aqui. Trazer uma Magikarp. Vamos fazer um Ditto. Vamos de Fabricador de Bolota. Acredito que é a melhor play aqui nesse momento. A gente pode dar uma Bola de Ninho. Algumas Bolas Temple. Olha só, a Bola Temple foi pra 0 nos 2, né? Foi meio preocupante isso daqui. É um pouco arriscado nesse momento que a gente vai ficar sem Gyarads, né, velho? Se a gente der esse Marchado, entendeu? Eu acho que eu vou segurar um turno ainda, porque eu tô muito inseguro de a gente não achar esse Gyarads depois. Ó, batemos. A gente achou Fabricador de Bolota, Bola de Ninho, Erika, Maca de Resgate. Mas achamos 3 energias. Ok. Até agora nenhum aperto muito grande. São recursos que seriam bem-vindos pro próximo turno. Mas o que importa é a gente seguir os nocautos. Fabricador de Bolotas. Fica de olho aqui, ó. Se ele vai fechar o dano ou não. Ele precisa de mais 2 Pokémon. Ele não fez de Unpluff suficientes, até o momento. Ele tá batendo, mas não pro nocaute. Ele foi de Cintia. Muito bom setup pra ele. Vamos lá. Partiu do próximo turno. Parece que o turno da gente ficar vivo é isso. Torceremos. Tomamos o Marchado. Ele ainda não chegou no dano dele. Ainda tá almejando isso daí. Bom, nosso setup bem ruim. Se ele chegar no dano, a gente vai ter que... Por exemplo, se ele não chega no dano, a gente tá levemente suave. Se ele chega, entregamos pra Deus aqui, né? Pegar um Gyrods, a gente vai ter que pegar uma Pokébola, alguma coisa. A gente não conseguiu. Mas era pra ter um Gyrods. Aquela bola tempo de duas coroas nas moedas. Tá pesando um pouco agora nessa play daqui. Vamos ver se Nato bateu. Ficamos vivos? Não. Não. Só um Pokémon. Foi um, né? Bom. Destrução. Vai, não acha, não acha, não acha. 130? 130. A gente tá muito ruim aqui, brother. Ah. Basicamente, acabou. É isso que... É isso que basicamente define a partida em si. Ela parece ser muito estrategicamente, tipo, sabe? Infundada, vamos dizer assim. Agora nós já estamos atrás nos prêmios. A gente vai ter que dar um prêmio de fuga aqui, atrás do Vulpix, por exemplo. Vamos ter que bater um turno de Vulpix. Sendo que ele nos nocauteia o tempo todo. Agora, a luta... Claro que falando de torneio em si, né? A gente teria que dar uma... Uma luta pensando... Em... Vamos supor que agora ele falhe a energia. Porque nos Pokémons ele já conseguiu nos nocautear. Ele já conseguiu se preparar contra a gente. Agora é torcer pra ele com três cartas na mão. Não conseguir ficar achando as energias. Mas a gente só vai ter duas opções de ataque até ele. Naquele momento. Destrução. Voltou mais uma. Se ele colocar... Ele deve estar muito próximo de colocar uma terceira energia em campo. Ele tem turnos pra isso. Ele tá muito folgado nessa parte. Entendeu? Tá muito leve. Muito tranquilo. Tá com turnos de sobra aí pra ele fazer isso. Ó, achamos um Guzma. Que é... Nada interessante pra nós no momento. Nós temos ali algumas coisas pra voltar. Alguns Guiardos. A gente poderia... Teria que achar mais um Guiardos aí até o final do momento. Não perdemos ali uma oportunidade de voltar Guiardos com a Maca de Resgate. Podemos achar aqui nos prêmios ainda também. Nesses prêmios que a gente vai comprar. Mas ó, achamos um Guiardos. Bom, o nosso dever a gente fez. A gente perdeu aquele turno. Mas o nosso dever aqui a gente fez na maior parte delas. A questão é comprar um prêmio todo turno. Bom, ele fechou a energia ali. Ele vai nocautear. Se ele achar mais uma energia... É... Definitivamente a gente perdeu a partida. Ele vai fazer isso pro resto do jogo. Nós também vamos fazer. Ó, achamos uma Maca de Resgate. Bonito, interessante. Fizemos tudo, porém perdemos dois turnos. Bola a tempo também teria sido o último. Essa lista, ela nunca me deixou a desejar na questão dos Guiardos. Porém, ela demora um pouco a crescer. Ele acabou de achar energia, pessoal. E isso faz a gente perder a partida. Porque ele sobe o Jumpluff. Nocautei um Zapdos. No próximo turno ele tem outro Jumpluff. E nocautei o Guiardos. Perdão, Zapdos não. Então, não tem muito o que fazer aqui. Espero que tenha ficado bem ilustrado pra todo mundo aí. Aqui a gente não consegue mais lotar contra essa partida de um prêmio. Por ele ter colocado as duas energias. Ele nocautei o primeiro. Depois ele nocautei o segundo. A gente vai a um prêmio. Porém, ele vai a zero. E aí, não tem o que fazer. Vamos pra próxima. Pra gente continuar testando aqui. O Guiardos, que é um canhão de vidro rapidinho. Acho que não tem muita conversa sobre esse deck. Mas, às vezes, é o deck que você gosta, entendeu? Ele vai chegar. Se o seu meta é cheio de Pokémon GX, cheio de Pokémon grande. Ele é uma excelente escolha. Pessoal, beba um água, hein, velho. Se você não tá bebendo água aí, acha um copo de água. Quero jogar primeiro. Essa mão aí foi boa. Online. Online mandou bem. Eu acho que eu embaralhando, eu conseguiria pôr uma mão dessa aqui na minha mão mesmo. Aí, parece até que a gente tá com a lista de 30 energias, né? 35 energias com essa mão aí. Bom, essa mão aí foi top. Dark Phoenix mandou. Seu baralho é bom. Ele tá zoando com a nossa cara, viu? Com certeza. Bom, ó, vem ele de zero a hora. Vamos fazer aquele setup tradicional nosso. Vamos trazer essa Magikarp. Vamos fazer o fabricador de pelota. Vamos pôr uma bola de ninho, uma bola tempo. Cara, eu vou manter esse bicho aí, ó. Essa Magikarp aí. E aí, hein? A gente não vai conseguir nocaute nenhum, né, cara? Vamos fazer o jogo tranquilo. Simples assim. Bom, agora temos Pokémon GX, né? A gente já ganha um pouco de tempo contra esses bichos aí. Mas é bicho elétrico, né? Ele vai fazer um zero a hora e não vai dar muito pro rolê, não. Vai ter que fazer mais coisas. Fez uma Tapuleira. Temos quatro primos em jogo. Não é uma porradona muito difícil pro GX. Se esse estádio ficar em campo por mais um turno, a gente já consegue fechar muito dano. Dessa vez jogamos sem apoiador direito, né? Tipo, só o fabricador de bolota mesmo. Ele já tá gastando os eletropoders. São cartas totalmente inúteis nessa partida. Entre ele bater um milhão e meio milhão, ele chega nos 150 de dano que tem que bater no Gyrads. Ele vai conseguir um dano muito alto. Então, pra ele, é totalmente indiferente disso. Ele já nocautearia. Pela fraqueza, já nocauteia. Gastar esses eletropoders, sabe? Não comprar isso. Mais lá do possível. É desnecessário nessa partida. Temos sete prêmios em campo. Se o Gyrads funcionar, acabou. Não tem muito o que fazer aqui. Se a gente tivesse acreditado no Gyrads, a gente estaria batendo de Gyrads esse turno aí. Bom, vamos lá. Bateu de baliza. Vamos trazer esse Marshadow pra nossa mão. Pra gente finalizar o nosso combo de forma digna. Eu acho que durante a explicação do deck, eu não comentei que a baliza era uma das formas da gente buscar o Marshadow. Também acabei de... De ver isso daqui, né? Claramente. Peço perdão aí. Porque aqui agora a gente vai fazer os Gyrads. Com o fabricador de bolota, a gente vai atrás dos outros Gyrads. Ele simplesmente passou o turno dele ali. Ok. Então vamos fazer todos os Gyrads aqui que a gente conseguir, né? Que a gente tiver possibilidade de fazer. Vamos fazê-los. Só tem mais um, mas a gente tem o Q aqui no deck. A gente não pode pegar nada aqui, né, cara? Vamos simplesmente guardar esse Marshadow. Vamos pôr energia aqui. Vamos de Marshadow. Eu acredito que é suficiente pra nós. Deixa a sorte lá pro lado dele. E vamos começar a bater de Gyrads, meu caro. Ó, temos aqui as Pokebolas. Eu acho que energia a gente vai comprando aos poucos. Vamos começar a pôr pressão de lá. Achamos duas energias. Descartamos uma Magic Carpa ali. Tudo bem. Bom. Foi duas energias só. Cinco cartas que não eram energia. De agora pra frente eu acho que só aumenta. A gente tem que dar uma porrada um real maior do que essa que a gente deu nesse Zero Hora pra nocautear ele. Dificilmente a gente vai conseguir bater nesse Zero Hora de novo. Mas, vamos apostando aqui. A gente deu uma bela filtragem nesse primeiro turno. A gente tem Maca de Resgate na mão. A gente tem Bola e Isca. A gente tem tudo. Falta energia, né? Por incrível que pareça, nos falta energia pra seguir jogando. O problema desse Pikachu Zecron é que ele vai fazer o GX pra cima de nós. E aí ele vai conseguir dois nocautes em um turno. A gente vai ter que seguir jogando. É crucial que a gente ache uma energia nesse top deck. Agora. Não achamos energia. Isso é deveras problemático. Vamos lá. Passaremos Perderemos dois Garads esse turno Lamentavelmente Custou caro em não bater isso tudo Era só colocar uma quantidade de dano Nesse Pikachu Zecron Não precisava do milagre De matar dois, entendeu? Mas precisava da gente Conseguir o primeiro dano, sabe? Basicamente isso Mas não tá perdido não Vamos lá, vamos que vamos Olha aí, achamos a energia Vamos dar a maca de resgate Vamos voltar pra esse jogo A gente tem todos os recursos Pra voltar pra esse jogo Acredito que o melhor aqui É voltar as três Mascarps No próximo turno A gente se preocupa com o Garads E bateu Ok, sim Se a gente tivesse batido qualquer real Nesse Pikachu Zecron A gente tinha nocauteado ele agora Lembrando que o drama da energia Uma energia por turno Continua aqui, viu? Segue aqui Sem problemas A atual momento A gente só precisa começar a comprar prêmio Né, meu cara? Tipo, aqui a gente tem dois prêmios ali Se a gente forçar ele a bater com alguma coisa Que ainda Não esteja jogando Vamos assim dizer Pode ser que seja a nossa play Ok, achamos os nossos rapazes aí Bom, o Garads está montando Vocês estão vendo aqui Que fora a linha de azar O Garads a gente está montando Agora eu preciso Daquele nocaute providencial Entendeu? Das sete cartas Que a gente vai ver Eu preciso que cinco delas Sejam energias Porque a gente tem que nocautear Estabocou A gente achou cinco energias Perdemos dois estádios Finalmente Pegamos um Gusma Que é uma parte gigantesca Aqui também Dessa play Porque a gente Garante aqui Qualquer coisa O grande problema aqui É que ele tem dois atacantes A gente não consegue finalizar nada Se fosse um turno Que a gente não bateu A gente teria levado essa Os Garads nós temos As energias nós temos Faltou a gente Conseguir mesmo aqui Dar essa finalizada boa Mas como honra Né? Nós temos as energias aqui na mão Temos todos os Garads Como um golpe de honra Vamos finalizar esse Pikachu Zecron Pra gente deixar a partida Um prêmio a um prêmio E falar que foi mais Mais perto Olha lá Chegamos quase ao dano Maximizado 210 Dessa vez É um canhão de vidro Nem sempre Consegue fazer tudo Que ele se propõe Essa partida É uma partida favorável O grande problema É aquele turno Que a gente perdeu De não achar energia Aquele turno é crucial Dia de azar Mas ainda não Tem muito tempo aqui ainda Vamos equilibrar Vai que dá tempo De equilibrar Essa gameplay ainda Mas contra esses bichos Grandes E ele é obrigado A bater com o GX Bater com os Apidus É muito ruim Pra ele nessa partida Ele tem que gastar Muitos recursos E os Apidus O Felipe Das namoradas Dos amigos Deles indo na turnê Do Silverstein Lá na Alemanha Eu acho que eles São muito fãs E essa conta É meio que deles Da família Shuls To sell Xerok Holmes Dos nomes Das contas online Olha Nesse momento Gigantesco Pra nós Achar Uma energia De água Muito interessante Pra nós Achar uma energia De água No top deck Olha aí Olha o trem querendo Vamos lá Vamos de fabricador De bolota Vamos pegar aqui Duas bolaninho Caramba Tá sem bolaninho Hoje no deck Hoje Tá sem bolaninho No deck Meu cara Vamos lá Vamos trazer Umas Magikarp Humildade E é isso Calma Tranquilo Porque nessa partida Ele tem que jogar De dois prêmios Ele vai ter que fazer Like a Rocky Ele vai ter que fazer Zoroark Ele vai ter que fazer Tapulina Não importa muito Se ele fizer A Lola Monkey Nada disso Atrapalha a gente A gente tem que fazer O nosso jogo Isoladamente Aqui Provavelmente Daremos um turno De setup Pra ele Enquanto nós Também temos Um turno De setup Por aqui Ele vai De Professor Elm Provavelmente Um Zoro 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 Edito Algo assim Que é o mais ideal É Zoro Zoro Edito Vai atrás Zoro Ele garante Ele garante Também Os Liking Rocks Quando ele precisar Ok Nesse momento Já é Mais interessante Pra nós Ter um setup De Erika Vamos lá Vamos tirar aqui O Demolidor Wake Vamos achar aqui O Estádio E o Marshadow Ou o Estádio E a Erika Eu acho que o Estádio E a Erika É mais interessante Pra nós Nessa altura Do torneio Aqui Do jeito que a gente Tá de setup Eu acho que é um setup Mais inteligente Aqui do nosso lado Depois da gente Bater de baliza Vamos supor Que o nosso brother Não vai fazer muita coisa Após essa baliza Nossa E aqui a gente Dá um beacon Clássico Pra Marshadow E um Garot Simples assim De boa Que a gente Tá envolvendo Fazer a jogada Da Erika E finalizar ele Com Com o O Marshadow Agora tem que torcer Por um knockout Dele também Não é muito interessante Pra nós Ter que pagar o custo De recuo Desse Vulpix Então Que ele leve É melhor pra nós Que ele leve Ou Vulpix Ou uma Magikarp Ou um Garot É indiferente Nesse momento A gente só tem que Começar o turno Com o Garot Desativo Desde que ele Nocautei algum Pokémon Nosso esse turno Já é vantajoso o suficiente No qual ele não vai fazer Essa play inclusive Ele tá fazendo Uma play ali Mais lenta Foi pra recursos ali Foi montar os seus Oroarque Descarta um Helm Ok Dois Oroarques em campo Mas ele ainda tem A Ele ainda pode pagar O custo de recuo Desse jovem Rapaz A gente não consegue Chegar nocauteando Os Oroarques Assim O Garot vai bater Ainda pela primeira vez Ainda tem muito chão Pela frente Xuxa Você não tem Energia de Água Mas eu não pretendo Terminar o turno Sem Energia de Água Com uma Erika na mão E uma Shadow A gente tem muito Draw Power É a maior força De Draw Power Desse deck Inclusive A gente nem teria Como comprar tanto Assim Como agora Esse próximo turno A gente tá comprando Tudo que tem direito Praticamente Ó Teremos O Oroarque Então ele vai pagar Esse recurso de recuo Antes Vai usar a habilidade Do Oroarque Vai nocautear o Vulpix Se ele fizer isso É a play Que eu mais quero Que ele faça Recuar Beleza Recuou Subiu Vai fazer O Oroarque Vai dar alvo Numa Magikarp Ou num Guirard Provavelmente Numa Magikarp Excelente play Pro nosso lado Era tudo que eu queria Como eu podia E falei pra vocês Era a melhor coisa Que podia acontecer Agora temos Guirard promovido Na frente A gente consegue Fazer Todos os Guirard Aqui praticamente A gente consegue Dar uma maca De resgate Nessa Magikarp Esse deck Normalmente Estaria zicado Mas aqui Nós temos Muitos recursos Ok Achamos Várias energias Nós estamos Jogando bem Aqui Compensa esse Marshadow Contra ele Eu acho que não Eu acho que é melhor A gente jogar Com o nosso jogo Feito daqui Ainda tem muito Recurso pra lá A gente tem Três energias Na mão Vamos só bater Vamos jogar Na humildade Eu acho que compensa A gente segurar Aqui A gente tem Gareth Tem tudo Achamos Quatro energias Ótimo Temos um Vai forçar Uma cerola Pro lado dele Ou vai forçar Uma Uma Max Potion Ele vai ter que Ele vai ter que responder Esse ataque do Gareth De alguma forma Não foi tão bom Pra ele E outra coisa O Zoroark Enquanto ele Continuar Com o Zoroark Batendo Ele só Nocautei a gente No possível Combo de Cucui E Campo Devorado Ele tem que Aumentar o dano Dele em 10 E depois Aumentar no Cucui Ali pra 20 Aí ele fecha O 150 Contra o Gareth Senão a gente Tá vivo E aí a gente Troca o resto Da partida Um prêmio por dois É uma partida Muito difícil Mas um pro player Mesmo Que está treinando Pra torneis Provavelmente ele Tá treinando Esse Zoroark Like a Rock Ele Sei lá Qual a religiosidade Desse rapaz Mas ele torce muito Pra não pegar um Gareth Na Suisse Porque É uma partida Meio selva Olha Ele vai descartar Nossa energia Vai torcer Pra gente não ter Energia na mão É uma zica clássica Do Gareth Quem conhece um pouco Sabe que é uma chance Real Dessas zica do Gareth Mas Tá um pouco difícil De acontecer aqui Com a gente Nesse momento Vamos tomar um Guzman Ele vai fechar Um nocaute Não vai querer perder Um nocaute Em algo que ele Não consegue Ok Perdemos uma Magikar Nesse momento Ainda não é preocupante Imagino que a gente Pode simplesmente Seguir Com tudo que a gente Tem aqui Eliminar um pouco Mais de cartas Ali no deck As nossas chances De recuperar mais Carpa Já estão Acabando Diria Tá tudo aqui Tá tranquilo A gente vai recuperar Gaira dos mais Com a bola isca Olha Achamos 4 Perdemos a maca De resgate Uma boa perda Pra esse turno Pro caso Bom pro nosso Oponente Entendeu Não foi bom pra nós Perder essa maca Ele tem 4 prêmios A melhor coisa que tem É que a gente Perca 4 Gairas E não perca um Vulpix Durante algum turno Qualquer Ele vai trocar Trocar A partida 6x4 Mas ainda Muito favorável Viu pessoal Porque apesar de parecer Que nós estamos Trocando 2 Ataques Por 2 prêmios E mesmo assim A gente nem tá conseguindo Comprar esses prêmios E ele sim Com Guzmas Todos os turnos Tá conseguindo fechar Algum momento A gente vai fechar Um nocaute Em algum momento Nós vamos pegar Dessas 7 cartas Do deck Vão ter 6 energias E a gente vai conseguir Fechar um nocaute Nele em 1 hit E nós já temos 3 Gairas Pra isso Então Ele pode dar um Guzma Esse turno Por exemplo Ele foi Pro rumo da Cerola É uma boa play Mas nós vamos chegar Nesse nocaute De 1 hit Acreditem E pode ser agora Bateu Estamos vivos Gairas Estampou Agora tá na hora Do Gairas Fazer o nome dele Vamos lá Gairas Acredita Meu amigo Como que nós estamos De deck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 13 O deck O deck tá mais ou menos Dividido Vai ser muito difícil Da gente achar ainda O nocaute Nesse turno Mas vamos que vamos Jogar uma pressãozinha Nele aí Achamos 4 energias Mais ou menos Na média de sempre Mas a gente acabou A gente acabou de perder 3 das cartas Que a gente falou Que tinha 7 antes Agora já começa A filtrar Bastante Pro nosso lado Agora por mais Que ele continue Executando Essa tática Da Cerola A gente vai chegar Nesse nocaute Alguma hora Acredito que As duas partidas A gente foi bem azarado Não é que o deck Não funcionou É um deck legal Que você joga Simples Barato Ganhou de vidro Dependendo da sua Experiência no jogo É um excelente deck Pra você ganhar Experiência Dentro Do formato Olha lá E descartou A Lola Muck Que não é tão legal Nessa partida Olha Eu imagino Que a partir Do próximo turno Não é pedir muito Tá Não é pedir muito Pra gente conseguir Achar 6 energias No ataque É uma chance real Bom Ele achou O campo devorado Mas ainda não tem Cucu E eu acho que Não é algo A se preocupar ainda A gente ainda pode Comprar uma maca Algum recurso De recuperação Do Pokémon Aqui ó Nos nossos prêmios Eu não dei Esse marchado Nele até agora Pessoal Porque eu tô Extremamente confiante Na nossa play Aqui desse lado Eu acho que a gente Tem tudo pra vencer A partida desse lado Não tem muito O que preocupar Bom Esse turno É um turno De nocaute Garantido Aqui a gente Não vai se estressar Quanto a isso Vamos torcer Só pra gente Pegar Uma maca Achamos as 7 energias Dessa vez Teríamos fechado Nocaute Por exemplo 240 Não era necessário Mas chegamos ao ponto Em que Estamos Achamos uma Mascar Perfeito Entendeu? Pra gente seguir Até o final Dessa partida A gente tem toda A resposta possível Por mais que ele Dê Guzman Estamos Tranquilaços Aqui até o fim Do jogo Se ele não der Um Marshadow Um juiz Nada pra mexer Na nossa mão Nós temos Dois ataques Para dois Knockouts Até o final Do jogo Robin Schultz Que se não me engano Fez top 4 Agora recentemente Lá no Special Event De Cannes E o seu Irmão Tava como narrador Foi inclusive A primeira vez Que o Felipe Schultz Lá no Stream da Limitless Ele foi Pra um torneio Ele argumentando Que foi pra um torneio Pra não jogar E tudo mais Mano é incrível Como que a gente Perde umas partidas Na selva Tipo por falhar Um turno Eu acredito que As duas primeiras Gameplays desse vídeo Foi por conta Da gente falhar Um turno de ataque E aqui não Aqui a gente Tá numa tranquilidade Extremamente Sabe Plena A gente sabe Que a gente vai bater Dois próximos turnos Pra dois knockouts E o nosso oponente Até o momento Só tem pokémon De dois prêmios Em campo Então ele não consegue Fugir dessa derrota Ele ainda tem um GX do Lichen Rock Ele foi de Nogueira Ele jogou a pressão Pro nosso lado Aquele knockout Que eu falei Que ele precisava fazer Ele fez Se a gente Não tivesse Top DK Dessa Magikarpa A gente estaria Numa situação Complicada Porque ele tem Um GX do Lichen Rock Ainda E ele consegue Fechar isso Mas nós temos A Magikarpa Aqui Nós podemos Colocar a energia Na Magikarpa E aí Meu amigo Acho que a gente Pode guardar tudo Mesmo Viu Vamos só seguir Tranquilo aqui Nós descartamos Agora a grande Preocupação dele é A gente tem Gairos na mão E a resposta é Sim Temos Gairos na mão E nós temos Que tirar Nós temos Que tirar Seis energias No top deck Pra gente vencer No próximo Viu Também Tem mais essa questão Aí A gente tem que acertar O ataque Quase Full damage Quase com dano Máximo Como vocês conseguem A gente tem Um milhão De cartas Na mão Que não são energias A qualquer momento Por mais que o nosso Oponente tenha Um milhão De cartas Na mão Também Ele tá ali Com seis Sete Nós estamos Com nove Cartas Na mão É extremamente Péssimo Pra nós Voltarmos A estante Carta Pro deck Então Machado Foi uma Forma de segurança Que a gente Teve aqui Na mão Mas que não Dava Pra usar Sabe E aí E aí Boa play dele também Se a gente não tem energia na mão Se a gente não tem energia na mão Se ele for dar catcher nesse Vulpix A gente não consegue recuar o Vulpix Ele fica numa situação levemente confortável Se a gente falhar o nosso ataque Eu acho que ele tá fazendo de tudo Tá fazendo o possível ali do lado dele Mas é muito ruim Pelo que eu entendi é isso que ele tá querendo fazer Ele vai dar um... não, ele não deu o Like and Rock Só deu o GX mesmo, ok Bom O nosso deck só precisa fazer o papel dele Nesse momento Vamos ver quantas energias a gente tem no deck Nós só temos energia no deck Então nós temos o Knockout garantido Se nós não tivéssemos o Knockout garantido A gente podia colocar uma energia aqui no Vulpix Que a gente diminui a responsabilidade do deck Dando um Gusma na Tapulele E a gente precisava apenas de achar 5 energias Mas aqui como a gente vai achar todas Vamos mandar um GG aqui pro nosso amigo Robin Shoes Que ele... ele mereceu aí, bom garoto É isso Então é isso Eu acho que a gente consegue Por mais que saia negativo o deck daqui Eu acho que vocês tem uma full experiência com esse deck E vocês tem que saber Tem versões que não fazem tanto Guidance Mas você dá um Rush no seu oponente Logo nos primeiros turnos Você faz um Guidance Mas e se esse Guidance tá logo no início do jogo Batendo 180? 150, entendeu? Com mais facilidade O nosso, como vocês viram Ele chega batendo 60, 90 Ele vai muito pro final do jogo Começar a maximizar esse dano Porém, é uma lista mais favorável De você jogar com 4, 5 5 Gyarads durante a partida Eu prefiro isso Mas é um lance meio pessoal, sabe? Eu gosto bastante dessa lista aqui Desta forma, viu? Pessoal, espero que vocês tenham gostado Desse Gyarads É um deck muito divertido mesmo Que surgiu nessa coleção É isso aí, Lua 9 E é isso Até a próxima gameplay Vamos continuar aqui fazendo Obrigado pela indicação aí Dos padrinhos E não se esqueçam Que no site da Playground Até dia 3 de Março Você pode ganhar 10% de desconto Da sua compra Pra cartas avulsas Pra outros selados O que você quiser, meu amigo Aproveita essa semana Que essa semana é, ó De direito nosso Fãs aí de Pokémon Aproveite aí o nosso Pokémon Day A nossa Pokémon Weekend, tá? 10% de desconto Basta digitar o cupom Pokémon Day Beleza? Vai tá aqui na descrição Só um cupomzinho certinho Pra você só copiar e colar Tamo junto Espero que vocês tenham gostado De mais dessa gameplay Aquele abraço Fiquem com Deus Brofishos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Woo!